No vídeo de hoje eu finalmente vou jogar Brawl Stars Não é nem zoeira rapaziada, já devem ter pelo menos uns 7 anos que vocês me pedem pra jogar esse jogo Bem vindo ao Brawl Stars, qual é o seu nome? Giripoca vai piar Manchou de bola Ah, tava demorando Este é o Brawl Stars, qual é a sua idade? Aí o legal é que na barrinha que a gente pode definir a nossa idade Do lado esquerdo você tem um mancebinho E do lado direito a gente tem um velho reumático Tá bom jogos de celular? Todo mundo já entendeu que eu sou um velho senil Eu tenho exatos 21 anos, confirmar E você cala sua boca, você sabe que eu tô falando a verdade Então esse aqui é o meu menu do Brawl Stars E aparentemente é com essa menina aí que eu vou jogar Ó menino, se eu não me faço passar vergonha na frente dos meus inscritos não hein Ai minha nossa senhora Minha primeira partida no Brawl Stars galera, eu tô com medo Cadê os caras? Tem uns caras ali mano Pera aí, pera aí, pera aí meu parceiro russo Olha ele tá recuperando vida, como é que recupera a vida? Não sei recuperar a vida não gente Ai nossa senhora, quase que eu levo um chumbo grosso do rapaz Olha eu usando aqui meu super poder galera Olha, 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 olha Toma meu parceiro Pera de recuperar a vida aí mano, na moral Tchau pra você Eita, tá rolando umas nuvens de veneno A gente tem que fugir dessas nuvens Senão a gente tá lascado Olha lá galera, tá tendo briga ali hein Tá tendo briga ali hein Tem um cara na moita Covardão tá na moita Não, não, não Eu vou morrer Pera aí, pera aí moço Ah meu Deus Eu tô vivo? Mentira que eu tô vivo Como é que isso foi acontecer gente? Pra mim eu tava muito morto Beleza, recuperamos a nossa vida rapaziada Nem sei como Ah mano, os caras ficam atrás da moita Toma o chumbo grosso Sai Vai fugir não Volta aqui Levei Sei lá mano, levei mais um Mas vamos que vamos Ai as nuvens, as nuvens, as nuvens Quase que eu dou de cara nessas nuvens de Chernobyl do caramba Nós ganhamos? Nossa Mas perquei os botões todos sem querer gente Vamos de novo galera Vamos de novo Eu gosto desse negócio de vencer Olha, olha, olha Olha, olha Tem uma doida ali atirando igual doida Ó, ó, ó Olha o chumbo grosso Ó, ó Nossa eu atirei na árvore mano Mas eu sou um jegue mesmo Ó, já dei uma chumbada nela, hein Ela tá vindo atrás de mim agora Tá pistolete Tá todo mundo brigando ali, filho Olha, olha, olha Que isso, velho O cara tem uns lançamícios cabulosos Como é que eu amo uns lançamícios bacana desse, moço Me ensina aí Nossa, eu comentei toda a minha vida Olha, e é nuvem de peido pra todo lado Aí você me lasca, né Ah mano, qual é? Esse lançamício é roubado seu, hein Olha, é nuvem de peido pra tudo quanto é lado Que isso? Geral morreu já? É só eu contra um cara? Mentira que todo mundo morreu no peido Não é possível, velho Olha, 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 olha Eu tô lascado Ela tá na moita Atira Não Especial Nós ganhamos de novo Então tá bom, então Quando eu dei por mim Tava todo mundo morto Por causa de uma neblina de peido putrefado Ó, por causa dessa vitória Eu destravei um personagem novo É a Nita E ela parece que tá fantasiada de Pokémon Ó, menina Você tá bem? De volta no cemitério do Puxa Pé Oi, eu tô no meio da fase, mano Eu tô lascado Como é que eu vou me proteger? Ai, já tem um cara ali, ó Olha aí, ó Tirando pro lado errado Ah, eu gosto de passar vergonha mesmo, viu Deixa eu levar isso aqui Vou pegar esse cachotinho Que isso, moço Olha o estrago que você tá fazendo Vou chumbar ele no mato, ó Eu tô te vendo aí, ó, bobão Levei o homem, galera Levei o homem Ó, tem um cara no mato ali Ó, ele acha que eu não tô vendo ele não Eu tô vendo você sim, seu abobado Levei mais um Ih, peraí, peraí, peraí A moça tá cheia de vida ali, hein Vamos tomar cuidado Ah, eu posso dar especial? Calma Toma especial aí, ó Nossa O que que aconteceu? Eu invoquei o ursão sinistro Só sei que levou a menina que tava no meio do mato ali Olha, olha, olha eu fazendo caca Olha eu fazendo caca, gente Ah, lá vem a nuvem de peito Mano, a nuvem de peito não deixa eu jogar Sai daqui Pera aí, moço Pera aí, moço Vamos conversar Calma, calma Não, não, não Vou morrer Solta o negócio Solta o ursão Não, não, não Vai, ursão leva ela Ursão, pelo amor de Deus Deu não, galera O ursão levou a menina A crash cover travel Isso sou eu tentando falar russo Vamos pra mais uma partida, galera Já tem um caixote aqui Pipocar ele Já pega aqui a caixinha Já tá tolando pipoca ali em cima, ó Você tá doido Deixa que eu te ajudo, meu amigo Boa Você também vai pra vala Aí, ó Acabou minhas balas Não, não, não Vai morrer aí, amigão Ah, mentira, velho O cara não morre Volta aqui O cara não morre, mano O cara sobreviveu, velho Morreu Boa, boa, boa Tá, vamos fugir agora Senão a gente vai acabar morrendo A moça tá recuperando vida, ó Tá recuperando vida ali embaixo, hein Calma, calma Ah, ela vai me pegar Não, eu levei ela Uma cagada sinistra, hein Tem mais três participantes, galera Três Brawlers Ó os caras ali, ó Não, pera, pera, pera Tô num péssimo posicionamento Pera aí, moço Ah, ele escondeu ali Aí eu vou te pegar, né, meu amigo Toma, chabiraca Aê Agora falta mais um Combate final Ah, mano É os caras que tem míssil Não deu Errou o míssil Levei Eu venci mais uma É isso Eu venci mais Boa, meus amigos Ó, 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 ó Vou até destravar um novo visual aí Pra nossa atiradora Ô, Shelly Bandida Cê tá dando orgulho pro papai aqui, viu Shelly Bandida, galera A Shelly Bandida tá na área, hein Vamos pegar essas caixas aqui, ó Boa Peguei duas caixas, hein Agora cadê o Reza, rapaziada Ah, apareceu um ali, ó Apareceu um ali Nossa senhora Os pipocos já tá rolando Aqui, ó Olha, olha Ó os caras de lança-míssel, mano Eu vou levar o cara Eu fiquei só observando a briga rolar Ó, ah não Levaram dois aqui, mano Eu vou pegar de todo mundo Peguei as caixinhas de energia tudo Ó, ó, ó Tem um cara ali, hein Tem um cara ali, hein Calma aí, calma aí, ó Pipou Tá no mato, tá no mato Ih, tá fugindo, tá fugindo Foge não, meu amigo Foge não Não, não, não Eu que vou fugir Pera, 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 pera Já sei Eu vou tentar usar especial nele O que vai rolar agora? Calma, calma, espera Não, 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 não Volta aqui Cê volta aqui Eu não tô conseguindo acertar Eu vou perder pra esse cara, mano Eu vou perder pra esse cara Ó, eu perder pra esse cara Vai, leva ele Leva ele, amigão Ajuda aí O maldito ficou só observando Que ódio de você, meu amigo Eu vou morrer Toma Vai, 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 vai Não, não tô alcançando ele, mano Mentira Vai, 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 vai Eu vou me lascar Não, não O que cê tá comemorando, bandida? Cê ficou em segundo Eu perdi Pois eu decidi partir com tudo pra cima do meu inimigo Então fica aqui a lição no vídeo de hoje A pressa é inimiga da perfeição Alguma coisa assim Eu sei lá que eu tô falando Que que eu tô com esse cobertor também, viu? Eu gosto que o ataque da Shelly bandida se chama literalmente chumbo grosso Eu falo isso toda vez que eu atiro com uma arma em qualquer jogo E parece que se eu gastar aqui algumas moedas eu posso melhorar a Shelly Pô, isso sim, hein, melhorei ela, galera Vou melhorar ela mais ainda E olha que da hora, tem um monte de personagens que a gente pode destravar Como é que faz pra destravar eles? Eu preciso de dinheiro? Pô, porque se eu precisar, eu tô lascado E meus cartão acabou de cair tudo no chão Ah, parece que agora tem um novo evento, rapaziada É 3 contra 3 E a gente tem que conseguir pegar as gemas do adversário A gente consegue quando eles morrem E tem uma que também aparecendo nada Atira, atira, atira Mano, eu quero nem saber, mano Eu vou pegar a gema Eu vou pegar a gema Nossa, eu tô quase morrendo Eu não percebi, não Beleza, beleza Tô com 3 gemas Nossa, eu morri Pega minhas gemas de volta, gente Pelo amor de Deus Revivi, revivi, galera Tá cheio de gema ali dando sopa Deixa eu pegar aqui, boa Atira, atira, atira Pega a gema de volta Ah, mano, os caras estavam na moita Eu consegui morrer de novo, véio Ó, mas agora eu tenho especial, hein Eu tenho especial Quem chegar perto de mim leva chubo grosso Toma, toma, toma Beleza, peguei várias gemas de volta Tá 7 a 0, mano 7 a 0 É só segurar as gemas, rapaziada Ó, especial, especial, galera Boa, 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 galera Tão com 10 a 0 É só a gente segurar por alguns segundos Ah, não Os caras mataram meus amiguinhos Pegar as gemas, pegar as gemas, pegar as gemas Beleza, beleza, beleza Galera, conseguimos 11 a 0 Contagem regressiva A gente não pode perder nenhuma gema 10 segundos Vai Aguentei, rapaziada Nossa, não dá não, véio É muito chubo grosso 1 segundo Vencemos, caramba Eu não entendi nada do que aconteceu aqui Só sei que a vitória foi nossa Céli Bandido e 2 lutadores de luta livre? Tá bom, então De volta ao cemitério do Tinhoso Vamos começar a porra da areia Cada um por cima, hein Pega essa caixa pra nós A mina já foi chumbada ali embaixo, hein Olha eu atirando errado Olha, igual o Jagu O urso, mano Eu vou morrer, eu vou morrer Eu também A imbecilódia tirou pro lado contrário Eu vou trocar seu nome de Shelly Bandida Pra Shelly tapada, hein Tô sentindo que agora sim A giripoca vai piar, hein, rapaziada Ó, tem um caixotão aqui Já vamos pipocar ele aqui De chumbo grosso Beleza Pega o caixotinho verde Energia Ih, ó o cara ali na moita Vai, vai, vai Ah, mano Agora eu levo esse cara Pelo amor de Deus Ele tá vivo, véio Como que esse cara tá vivo? Pelo amor de Deus Calma, 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 calma Ih, fumaça Ó o peido verde Ó o peido verde Pronto, eu decuperei minha vida Que que é isso, mano? O cara tá mandando um mariachi pra cima de mim Ó eu morrendo Não, não Eu matei, eu matei Graças a Deus Nossa, o cerco tá fechando Peido radioativo tá vindo com tudo Ó, ó, ó Calma Nossa, eu atirei do pior jeito possível, mano Recupera a vida, recupera a vida Não, não Ah, mano Ferrou, ferrou Nossa, já era Matei Mentira que eu matei o cara Não, pera aí Calma aí, se você me acerta é comardia Pera, pera Eu vou ficar dando a volta Calma O cara tentando me pegar Eu dando a volta Mentira Eu vou se encurralar Agora você volta aqui, meu amigo Matei Não, não matei, não Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, moço Deixa eu recuperar a minha vida Senão é covardia Senão é covardia Meu Deus Meu Deus Momentos de tensão, galera Deixa eu tentar recuperar o meu poder especial Ele também tá esperando pra poder usar o especial dele Com certeza Mano, a fumaça tá vindo, velho A fumaça tá vindo O que que nós faz? A gente vai ter que se enfrentar Vem, amigão Ih, ele vai morrer pela fumaça Ele vai morrer pela fumaça Ele tá preso O que ele vai fazer agora? Olha só o tonto Perdendo vida Estratégia Isso aqui foi estratégia minha Mentira O cara que foi um completo tapadão De ficar preso ali na fumaça Olha só Eu também destravei agora o meu próprio lutador de máscara mexicana Ô primo Será que você é melhor do que aquela Shelly bandida? Vamos testar ele, galera Vamos ver se a giripoca dele pia Ó, ali já tem um inimigo Nossa, ele tava um super soco Ah, eu tenho que me aproximar pra caramba, velho Difícil, hein Ó, ó, ó Tem um outro lutador ali, hein Lutrador contra lutador, hein Trocação de soco honesta Levei um, hein Levei um Ó, ó Nossa Nossa, senhor Todo mundo combando o cara, velho Juntou todo mundo Só sei que eu saí vivo Até que esse lutadorzinho tá saindo bem, hein, galera Botam só três participantes Ah, rapaziada Vocês podem sair da moita agora, viu Aê, brigado Ó, e o homem pra fumaça, velho Que bicho doido Chumba, chumba E especial Beba Chumba de novo Nossa, eu quase morri, galera Tá, faltou só mais um Só mais um Vamos ver se o Mutia Lucha aqui vai conseguir vencer Beleza, peguei Olha ele fugindo Olha ele na fumaça Vai, 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 vai O Mutia Lucha venceu Venceu, velho Mas também O parceirinho era uma metralhadora de Hadouk infinito Vamos ver se ele é bom pra poder coletar a gema, rapaziada Meu Deus, ó Somos três lutadores Três lutadores no mesmo time Ah, isso não vai dar certo Ó, já peguei uma gema Lá vem mais uma gema Ó, lá em cima recuperando o vidro Ó, tô de olho no C, ó Toma, 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 toma Toma especial Peiba Não, 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 não Olha eu dando sopa igual o tonto aqui, ó 4x0 pra gente, galera 4x0 Vai, vai, vai Comba, 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 comba Eu vou morrer, eu vou morrer Tô vivo Especial Peiba Nossa, levei o cara 6x0, mano 6x0 Eu preciso recuperar minha vida 7x0, 7x0 Ô, tá dando bom pra nós, hein Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer 7x1, 7x1 Pega, pega, pega essa gema Boa, boa, boa Ai, fugir, fugir Ah, eu mirei pro lado errado, mano Eu tô vivo por um peido Não, morri Pega minha gema Pega minha gema Vai, 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 vai Os caras viraram Os caras viraram Tem 10 segundos pra recuperar a gema Mano, os caras meteram 12x0 do nada Eles tão fugindo, lógico Estratégia Beleza, beleza, beleza 10x0 Viramos o jogo de novo Eu não sei quem fez isso Mas jogou muito Pegar a gema Pegar a gema 15x0, galera 6 segundos Vamos vencer Viramos o jogo virado Vai, vai, vai Vitória, vitória 17x0 Olha a dancinha dos três lutadores Que coisa mais vergonhosa, hein Vambora, marombão Bora sentar a porrada em geral, hein Ó, ó, ó Tá em briga rolando ali, hein Tem briga rolando ali Quem sobrar Eu vou tirar um soco Levei Levei mais um Nossa senhora, velho Mas eu sou muito covarde mesmo Fiquei esperando os dois terminar a briga Cada um ficou com um pouquinho de vida Eu saí batendo todo mundo Vambora, galera Batalha final 1x1 E lá vem a nuvem de peido Ah, o cara soltou o urso pra cima de mim Ou ele é o urso Ah, mano Pelo amor de Deus Sai daqui Ah, ele tá ali, ó Tá ali, ó Cadê seu urso agora, hein Tô te vendo aí Especial Nossa, mano Lá vem o urso na minha fuça Vici Maluco do céu Cês viram isso? Eu fiquei com um peidinho de vida Um sopro daquele ursão Era vala na hora Não, não Pera aí Não faz isso não Para, para Não faz Não faz esses lancinhos não Cê tá passando vergonha E esse foi o Brawl Stars Joguinho viciante Eu gostei pra caramba, galera Agora eu entendi Porque tantos de vocês Jogam esse jogo E porque cês me pediam Tanto pra jogar esse jogo Eu curti de verdade Mas agora Cês me dão licença Eu vou ali Comprar uma máscara De lucha livre Falou Tchau